Não seja um roteiro, não seja um vacilão, mas isso não tira bala E só gostando de passar mais curiões E trabalha pra tentar a dozea Santa Luzia, você vai inventar Pode de amigos, pode de memória A dozea Santa Luzia, tá tudo mais louco, é bom, é bom Pode de amigos, pode de irmão